Então, como é que é? Tudo bem? Vamos fechar aqui a viatura, cá só fechar deste lado, infelizmente, feito, o orex, vou levantar aqui um oval de correio. Estamos aqui em Ferreira do Zezer, vamos levantar aqui um oval de correio, estamos aqui em Ferreira do Zezer, e até ao próximo vídeo. Ali é o mercado, there is the market, até já. Ora, estamos quase a chegar. Veja, aqui à frente. Vamos então até ao próximo destino. Só um instantinho. Vamos lá ver se isto pega facilmente. Que voo. Vamos embora. Isto é um problema no motor de arranque, e se calhar também nas velas, não sei. Vamos embora. Até ao próximo vídeo. Estamos quase a chegar à Agriloja. Mas agora estamos aqui em Tomara. E daqui a pouco vamos ao Pingo Doce. He he. Yeah baby. Vamos ao Pingo Doce daqui a pouco, agora vamos aqui à Agriloja. Não sei se não é que muita gente quer isso, não. Não. Está quase vazio. Vixe. Viram? Enfrentou o bingo Vamos lá ver se a camara aguenta Vamos lá ver se a camara aguenta pessoal Já fui a rir doce a buscar a comida para os gatos Agora vou aqui ao Pinho Doce Mostrar-vos um pouquinho de como é que ele é Para mesmo tentar Né? Cheira bem Vamos tentar Vamos tentar Vamos tentar Olha aqui uma pequena voltinha Só para vos aqui mostrar como é que ele é A ver se a camara aguenta Como é que é que é este assinamento Não sei se posso seguir em frente acho que posso Fixo Fixo Vou deixar o carro aqui alguns Vamos ali perto dele Fixo 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 A ver se a vetria aguenta. Eu duvido que ela aguente, não sei se ela fica dentro. A ver se a vetria aguenta, não sei se ela aguenta, não sei se ela aguenta, não sei se ela aguenta. Isto é o lixadinho da Silva. Vamos ver como é que ela é? O que a gente teve este ensinamento? Não sei se ela aguenta. Não sei se ela aguenta, não sei se ela aguenta. Não sei se ela aguenta, não sei se ela aguenta. Não sei se ela aguenta, não sei se ela aguenta. Não sei se ela aguenta, não sei se ela aguenta, não sei se ela aguenta. Não sei se ela aguenta. Não sei se ela aguenta. Não sei se ela aguenta, não sei se ela aguenta. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto